A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019 apontou que 89% da população jovem brasileira tem acesso à internet. Apesar de inúmeros benefícios, essa tecnologia pode causar uma série de problemas para o desenvolvimento das pessoas mais novas. No TV Campus Entrevista de hoje, você vai entender e conhecer quais são os impactos que as telas digitais podem causar no desenvolvimento das crianças. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Juan. Hoje recebo a professora Aline Cardoso Siqueira, que é coordenadora do curso de psicologia da UFSM e leciona aulas na graduação e na pós-graduação. Olá professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Muito obrigada pelo convite, sempre muito prazeroso estar aqui colaborando com vocês. Bom, então para a gente começar a entrar nesse assunto, existem diversos estudos, pesquisas que apontam esse impacto negativo das telas digitais no desenvolvimento das crianças. Eu queria que você começasse falando então quais são esses aspectos negativos. Isso, então a infância ela é um período bastante amplo, vai de zero até 12 anos incompletos, até 11 anos. Então, cada etapa do desenvolvimento tem estudos que vão estar falando um pouquinho sobre como que é o impacto dessas telas. As telas também é um leque enorme de opções, né? Então pode ser tanto vídeos infantis, pode ser material mais adulto, digamos assim, né? Então aplicativos, então a gente tem aí uma série de variáveis que fazem essa interlocução que vão nos dizer o que é desfavorável para o desenvolvimento, né? Então, assim, se sabe que, de maneira geral, as crianças, elas, ao estarem envolvidas com as telas, independente de qual idade, elas estão abrindo mão de interações, assim, deveria dizer verdadeiras, mas interações reais, físicas, presenciais, que são fundamentais para o desenvolvimento. Tanto físico, social, quanto emocional, psicológico. Então é nessas interações do aqui e agora, face a face, é que as crianças vão aumentar e vão melhorar os seus recursos e seus repertórios de comportamento, de lidar com frustração, de poder estar tendo essas opções para serem aplicadas depois em momentos em que eles vão ser exigidos disso no social, né? Então, na escola, junto com outras pessoas que não os familiares, né? Então, dependendo da faixa etária e do momento do desenvolvimento, a gente vai ter alguns impactos e algumas crianças vão estar mais vulneráveis que outras também, né? Algumas crianças estão mais favoráveis para um... estão mais vulneráveis para um comportamento mais adicto das telas. E daí a gente vê isso mais em crianças de 8, 10 anos e que os aplicativos de videogame capturam de um jeito, né? Então, eles recompensam. Então, os aplicativos infantis também são materiais que têm um funcionamento e têm um objetivo, que é fazer com que a criança fique ali capturada por um tempo, que ela faça consumo ali dentro, né? Então, isso são aspectos que precisam ser muito acompanhados do ponto de vista dos pais e da sociedade. Quando a gente fala nessa questão, nesses problemas, digamos assim, a gente pensa muito a curto prazo, até a médio, né? Os impactos na infância, os impactos na adolescência. Eu queria saber, então, os impactos na fase adulta. A gente pode ter uma geração de adultos, de certa forma, com alguns problemas de convivência, problemas de saúde, em decorrência dessa prática excessiva, né? Do uso do celular, dos videogames. Sim, na verdade, a gente já tem uma unidade nosológica, né? Que é o transtorno do gaming, né? Que foi já descrito dentro da psiquiatria e que vai sinalizar que são esses indivíduos que passam dos limites na adultez com relação ao uso de eletrônico, de videogame, de jogos de celular. E isso não começa na adultez, né? Isso vem de um contínuo aí que começou provavelmente na infância e muito certo que começou na adolescência. Então, ele tá dentro do rol de doenças que tem a ver com essa vulnerabilidade que algumas pessoas têm ao comportamento adicto, né? Então, de estar ali capturada de maneira muito visceral aqueles estímulos e daí até acabar aquele jogo, até chegar numa fase, até ganhar, e daí pra ganhar você tem que consumir, porque você tem armas diferentes, tem equipamentos diferentes se você consome, daí você tem mais recurso pra poder ir adiante naquele jogo. Então, daí aparece isso. Mas daí isso só acontece quando esse envolvimento com o eletrônico, com o videogame, com esses jogos, ele incapacita o indivíduo a se desenvolver em outros campos, né? Do ponto de vista relacional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista escolar, do ponto de vista até mesmo laboral, né? Tem pessoas que não conseguem se manter empregadas porque estão muito, muito acionadas e engajadas e amarradas e capturadas nessa questão. Então, a gente entendendo que isso é o resultado de um bom tempo, né? Então, provavelmente, lá na infância foi uma criança que, talvez, né, por outras razões, tenha se dedicado, tenha se engajado nisso, e isso foi, então, fazendo parte, inclusive, da constituição psíquica daquele indivíduo. Por vezes, eles se sentem reconhecidos nesse espaço e não reconhecidos no social, né, do presencial. Então, faz com que estar aqui é mais confortável. Aqui eu tenho os meus ganhos também, em termos de valor pessoal, né? Me sinto capaz aqui, mas, ao mesmo tempo, então, todo o resto da vida que se espera que um indivíduo adulto se desenvolva não acontece. Então, é um aspecto que tem sido... Não é uma prevalência grande, né? Então, não é em crianças isso, mas a gente vê que isso pode acontecer, sim. E, professora, a gente tem uma questão envolvendo os pais também, que é muito importante de tocar, né? A gente sabe quantos pais influenciam no desenvolvimento das crianças, e, muitas vezes, os pais, eles estão mais tempo diante das telas, em comparação aos seus filhos, por exemplo. O quanto isso pode influenciar? Será que os pais não necessitariam de uma nova reeducação, digamos assim, no que diz respeito ao uso de telas também, junto aos filhos? Sim, na verdade, isso é um pouco polêmico, né? Porque tem razão, enquanto tu diz assim, o ambiente vai incentivar de alguma forma, porque a gente tem aprendizagem por observação. Então, quando um adulto fica ali, né? A gente sabe quantas horas ficamos por dia, quatro horas, cinco horas, por quê? Para o adulto isso é trabalho, para o adulto é entretenimento, e para o adulto é quase também um objeto que tem valor, né? Então, isso acaba fazendo com que esse adulto se envolva com esse... E a criança está observando, tanto que tem crianças muito jovens, de oito, dez anos, que, inclusive, pedem celular de presente, né? Então, a gente já vê que tem uma transmissão de que, bom, isso é um objeto de valor, é um objeto de estima, porque celular não é uma coisa que tu não empresta para ninguém, Então, a criança passa a ter essa visão também. Então, de uma certa forma, o adulto já tem recurso mais amadurecido no seu desenvolvimento para dizer, não, até um certo ponto eu posso ir e vou fazer uma autorregulação disso, vou fazer um monitoramento disso. A criança não tem esse desenvolvimento ainda pleno para fazer isso, né? Então, a gente entende que tem uma situação mais madura com o adulto, mas tem o impacto que é da criança estar observando isso, e todo o tempo que o adulto está engajado nessa atividade do eletrônico, ele está desengajado dos seus filhos, né? Então, tem esse aspecto também, que o pouco tempo, por vezes, as crianças hoje em dia ficam pouco tempo com seus pais, porque ou os pais trabalham dez horas por dia, né? As escolas, elas estão esticando o turno escolar cada vez mais, né? E faz com que, bom, a hora que chega em casa, ainda um vai para o tablet e o outro vai para o celular, e daí eu acho que vai ter ou já estar tendo um prejuízo aí da qualidade da relação parental, assim, né? Então, o que tem aí de evidência é algo que é muito amplo, não se tem uma causa específica, isso em saúde mental e ciências humanas é... Precisa de um estudo muito bem amarrado para dizer que é causa e efeito, né? Mas, certamente, interfere aí numa quantidade, numa qualidade de relação, né? Então, não só pensar na questão de que tipo de eletrônico se usa, que tipo de programa, que tipo de acesso a criança tem e o adulto, mas também do que isso está trocando, né? Uma vez que está engajado nessas atividades, isso está deixando de ter outras atividades que seriam típicas, como jantar em família, como assistir um filme junto, que envolve eletrônico, mas daí tem uma questão social que está presente e que já era mais corriqueiro na sociedade, né? Agora cada um tem um interesse e assiste o seu programa no seu aparelho individual. Eu acho que isso é algo que a gente precisa repensar como adulto mesmo. Falando até sobre essas outras atividades que você citou aí, até ver um filme, enfim, uma atividade ao ar livre, como que a gente pode fazer para convencer uma criança de que é mais benéfico para ela fazer esse tipo de atividade, ao invés de ficar, por exemplo, no videogame, no celular, sendo que a gente tem, a cada dia, tecnologias mais tentadoras, enfim, que vão evoluindo e vão atraindo esse público? Essa pergunta é muito interessante, porque a gente vê que isso é algo que vai ser introduzido na infância e, por vezes, a serviço do adulto, né? Então, assim, comum encontrar num restaurante as crianças com o seu celular, com o seu tablet, ou com o celular dos pais, né? Num ambiente em que a gente precisa controlar a criança, a gente entrega um eletrônico. É quase como se fosse uma medicalização, né? Uma mordaça temporária. Me serve, me dá tempo de conversar com os meus amigos, com o meu esposo. Mas a criança, então, começa a demonstrar vontade de ficar no celular em outros momentos. Não, mas daí eu não deixo porque não está me servindo. Então, tem um pouco esse dilema também para o adulto. De todo modo, o que eu acho que é recomendado, assim, né? Nos primeiros anos da infância, o mínimo possível. Porque é justamente nesse momento em que tem toda uma... janelas de aprendizagem abertas, tem as questões dos neurônios espelho. Tem uma coisa também do ponto de vista de desenvolvimento neurológico, que está, assim, há mil, né? Então, nos primeiros três, quatro anos, o menos possível que a criança pudesse ficar ali, porque as experiências físicas, do levantar, ser sentado, tonificar o corpinho, né? Então, tem crianças que não conseguem tonificar o corpo, porque elas são sempre assim, né? Passam deitadas ou num carrinho, ou jogadas no sofá. Assim, jogadas de guderra, relaxando no sofá. Então, isso... Porque daí são... Nesse momento, é o momento em que, antigamente, ou a criança tinha que estar correndo, né? Das oito ao meio-dia, a criança tinha que estar explorando, ela tinha que estar circulando. E daí, aquilo captura de um jeito que traz esse impacto. Então, nos primeiros anos, seria recomendado o menos possível para que essa criança tivesse, de fato, fizesse uso desse ambiente ao seu favor, ao seu desenvolvimento, né? Nas escolas, a gente já vê uma introdução de alguns recursos tecnológicos, né? O uso de aplicativos para estudar inglês, e tem... E talvez até em outros países isso já aconteça há mais tempo, né? Mas eu vejo que começa a ter um uso educativo dessa questão, né? Então, a gente precisa ponderar. Tem o uso educacional, tem o uso de entretenimento, e tem o uso que talvez seja realmente num tempo de troca de atividades mais presenciais, ao ar livre, andar de bicicleta. Hoje, as crianças andando de bicicleta, me parece que é muito mais tarde do que antigamente, né? Então, tá aí uma evidência de que tem aí uma oferta de experiências que antes era mais cedo, agora é mais tarde. Então, quando tu vai oferecendo, tendo esse cuidado, né? De que isso não substitua essas atividades essenciais para a criança, que a criança possa estar correndo, andando de bicicleta, aprendendo a atar tênis, podendo estar pegando sol, né? E daí tu vai me dizer, mas a segurança, Aline, né? A gente não tem mais a criança andando na rua. Isso também é uma diferença de infâncias, de décadas atrás do que se tem hoje. E por isso que o adulto, por vezes, é mais demandado, porque ele vai precisar pegar o seu filho para o clube, pegar o seu filho para uma praça. Então, isso, de uma certa forma, demanda e não é compatível, por vezes, com a exigência social de um adulto que tem que estar trabalhando full time, né? Então, são todos aspectos que se interclusam, assim. Então, quando se chega lá pelos 10 anos, a gente vê que já tem um processo que começa a acontecer, que é quando a criança começa a olhar mais para o mundo, a dar valor mais para a opinião dos amigos, e daí você vai me dizer, bom, 10 anos não é bem adolescência, mas a adolescência também tem toda uma especificidade de ela estar amarrada com o momento histórico e o social que a criança está inserida, né? Então, tem crianças de 10 anos com comportamento de adolescente já, né? Porque tem aí todo um aspecto e um movimento que tem a ver com a sociedade. Então, aí, o eletrônico, ele passa a ser uma ferramenta de comunicação. Eles passam a se falar, as crianças com o eletrônico, a brincar cada um numa... Fazer uma chamada de vídeo para brincar junto. Então, tem um uso lúdico disso, de uma certa forma. Não é, assim, um uso... Talvez que pensasse em uma questão de deterioração da experiência. Então, são aspectos que a gente precisa avaliar com calma. Então, isso não pode ser trocado... Então, o eletrônico, ele não pode ser trocado por experiências do ao vivo, mas também ele não é algo que tem que ser demonizado e tem que ser, né? Não, porque, de uma certa forma, a gente diz, né? Hoje em dia, muitas das profissões do futuro vão estar envolvendo tecnologia. E isso, de uma certa forma, a gente tem que dar conta. Não dizer que tudo que vem do eletrônico é negativo, porque não é, porque o pai está ali, porque o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando com o eletrônico. Então, tem aí coisas que não podem ser tão contraditórias. Mas, para a criança, é fundamental que o adulto direcione e organize a quantidade, o conteúdo e ofereça atividades que possam estar aí contribuindo para o desenvolvimento. Então, tem que ter esportes, tem que estar fazendo essas atividades em família, também ajuda, né? Não adianta só dizer, ah, vou levar para o... largar, sei eu, largar no futebol do clube. Não, é importante que essas pessoas estejam engajadas, porque isso também já fortalece os vínculos da família. E daí, isso vai repercutir numa relação desse adolescente ou desse adulto com o eletrônico diferente daquele que vai estar sempre fazendo o eletrônico ser a sua companhia. Não sei se eu consegui me explicar direitinho, mas a ideia é que se possa estar monitorando e olhando com responsabilidade para isso. Então, não tem como escapar, mas temos como organizar. Professor, até pegando nesse ponto do monitoramento, né? A gente não tem como falar sobre essa questão de telas, internet e crianças sem falar dos perigos da internet. Sem falar de toda essa questão, conteúdos impróprios. A gente teve um exemplo agora na última novela das nove, né? O caso de pedofilia. Tivemos há alguns anos um jogo, enfim, que incentivava as crianças a se automutilarem, suicídio. Existem uma série de questões na internet que são muito perigosas. Como que os pais podem ter, digamos assim, um cuidado e filtrar o conteúdo que seus filhos podem consumir? Isso é uma grande armadilha, assim, né? Ao mesmo tempo que tu sente, bom, meu filho está em casa, no eletrônico está seguro. Não, ele está numa praça, numa cidade grande, sozinho. Às vezes é um mundo mais perigoso. Às vezes é um mundo mais perigoso. Então, como monitorar? É poder estar olhando, é poder estar acompanhando, é poder estar cerceando alguns canais que a gente sabe que não são bacanas. Então, é poder estar colocando tempo, porque uma criança que fica duas horas de frente fica cinco, então ela tem muito mais... Mas, de fato, os perigos de adultos entrando em contato com crianças e fazendo pedidos, assediando. A gente vê que isso não é fake news, isso não é inverídico, isso está mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, eu penso que, nesse sentido, é poder também estar conversando com a criança de que, bom, se uma situação surgir e tu se sentir desconfortável, desliga no mesmo momento. Mostre para a mamãe, fala para a pessoa que está junto contigo, porque esse tempo que a criança está, nem sempre tem o adulto do lado. A gente diz, não, tem que estar junto, olhando o que a criança está vendo. Mas, assim, enquanto a criança está vendo um desenho no celular, do YouTube, a mãe está lavando louça, as pessoas estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo, porque, inclusive, o eletrônico serve um pouco disso, um pouco de monitoramento da criança, um pouco de babagem, de brinca. Mas, na verdade, é difícil e quase impossível acompanhar 100% do que eles estão vendo. Mas, claro, tem alguns aplicativos, a gente sabe que são mais perigosos do que outros, então esses eu não vou permitir. Então, você oferece aquilo que está dentro do que é mais seguro e que pode fazer com que isso tenha menos risco para aquela criança. E a gente sabe que, durante a infância, um local muito importante é a escola. A escola acaba sendo uma referência tanto para os pais, quanto para os estudantes, digamos assim. Como que a escola pode colaborar nessa conscientização? Você comentou sobre os aplicativos, enfim, que utilizam aulas online, a escola utilizando esse recurso, mas como que as escolas podem conscientizar os pais e fazer com que os alunos entendam esses malefícios? Claro, a escola tem um papel fundamental de parceria com a família, nesse processo que vai para além do ensino acadêmico. Eu vejo que a escola pode atuar muito no sentido de poder estar escutando e estar trazendo informação científica, eu diria, para os pais, poder dizer, olha, poder estar dando orientações básicas de quantidade de tela ou mesmo de, quando a criança, a criança traz muito, a criança é muito transparente, né? Então, a escola, os professores têm acesso a muita informação das famílias dentro da escola. Então, poder estar trazendo isso, explicando que talvez esse conteúdo não seja bacana, com esse conteúdo ele fez tal coisa na escola. Então, poder estar trazendo e estar discutindo isso com as famílias. Do ponto de vista dos pré-adolescentes e adolescentes, eu vejo que é um momento em que, de uma certa forma, a autoridade dos pais se diminui, né? Se reduz. E aí a escola pode ser uma fonte de apoio muito bacana. Os adolescentes, eles se equivocam muito na questão das fotos, na questão de escrever algo, de falar algo para um colega que pode ferir, pode ser grosseiro, né? Pode ser de um jeito que o colega não vai receber bem. Então, essa educação digital, ela é algo que vai ter que começar a acontecer. E isso, obviamente, não é só da escola, mas nesse momento da pré-adolescência, adolescência, eu vejo que a escola tem esse papel talvez até um pouco mais fortalecido do que os próprios pais, porque é o momento em que eles olham mais para o externo e enfraquece o interno, né? As relações familiares. Então, poder estar conversando sobre isso, né? De que brincadeiras não são brincadeiras se o outro não estiver engajado, não estiver autorizando essa brincadeira. De que fotos, fazer comentários de fotos de amigo, de colega, pode magoar o colega, né? Então, tenha cautela. Então, isso, claro que talvez seja exigida mais uma criança de 10 anos, 11 anos, 12, 15. Mas é importante introduzir isso porque ele, aos poucos, vai começar a ter mais maturidade para usar essas informações no seu comportamento. Porque é uma armadilha. É uma armadilha e é muito fácil porque uma coisa que está escrita é printada e nunca mais apaga. Então, é quase como algo que eu penso que numa época anterior, na minha geração, eu diria, isso não existia. Mas hoje, um escorregão, uma bobagem que uma criança faz, um adolescente faz, fica vivo o resto da vida. Então, é algo que tem um peso diferente. E essa geração tem que, de uma certa forma, ter cautela quanto a isso, né? Professora, agora trazendo para o FSM, então, existe algum tipo de projeto, algum grupo de pesquisa, alguma ação que o FSM realize e possa ajudar nessa conscientização também? Com certeza tem. Tem no Centro de Educação, tem no Centro de Ciências Sociais e Humanas. Na Psicologia, nós temos um grupo bem representativo, que estuda desenvolvimento humano, que trabalha com questões de tela. Então, nós fazemos ações que trazem essas informações para a sociedade, a gente faz pesquisa para poder, então, reunir evidências sobre isso. Então, são todas... A universidade, ela é muito grandiosa, né? Nesse sentido de provocar, aproveitar as demandas da sociedade, mas também provocar reflexão, né? A partir do ensino, que é quando a gente discute isso com os alunos, e o ensino e a pesquisa. O ensino, a extensão e a pesquisa. Então, nós temos várias iniciativas e várias ações que vão vir nesse sentido de tanto produzir conhecimento quanto poder estar colaborando com a sociedade. E esse espaço é um espaço extremamente legítimo para isso, né? Para poder estar trazendo isso e essas reflexões que a gente está fazendo aqui dentro dos cursos, né? Bom, e para a gente encerrar, então, poderia deixar um recado para o nosso público, para quem está assistindo, ou para quem está ouvindo, pais, pessoas que cuidam de crianças, enfim, sobre essa questão dos impactos das telas? Teria algum recado para deixar para eles? Sim, eu teria. Teria vários. Como esse tema é um tema que me é muito caro, eu tenho dois filhos, né? Um de 8 e outro de 10 anos. Então, essa discussão é uma discussão muito presente na minha vida profissional e pessoal. Eu diria que nunca é demais ter informação. Eu diria que a gente pode pedir auxílio tanto para profissionais que possam dar orientações específicas quanto fazer leituras, poder assistir documentários, assistir, procurar informações, né? Com embasamento científico, para que a gente consiga, de uma forma mais adequada, orientar e acompanhar os filhos. Então, essa é a minha dica, que não se economize informação e suporte para poder cuidar e poder dar o melhor guia ali, né? E orientação para as crianças e para os filhos, que são as nossas maiores preciosidades. E é o que a gente entrega para a sociedade, né? Professora, então, te agradeço a presença aqui. Agradeço em nome da nossa equipe. Foi muito importante para a gente poder debater um pouco sobre esse assunto que está bem em alta e conscientizar o nosso público, é claro. Muito obrigado e volte sempre. Merece. Muito obrigada pelo espaço. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje recebemos a professora Aline Cardoso Siqueira, que comentou sobre o impacto das telas digitais no desenvolvimento das crianças. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto